Bom, boa noite. Eu penso que esse nome, Rocha da Mina, posso-lhe dizer sinceramente, não tenho ouvido muitas vezes. Sei que frequentemente há pessoas que me identificam como Rocha da Mina, não só porque moraram ali há 45 anos, como a ver aquele jardim onde eu passava todos os dias, que era no jardim da Mina, hoje Mina d'Água. Muito bem. Joaquim Rocha, quem é o Joaquim Rocha? Como é que começou o seu percurso autárquico e quais foram as motivações para aqui estar? Bem, o Joaquim Rocha como autarca nasceu em 1997. Houve uma pessoa que já não está entre nós, quando aquela equipa do Joaquim Raposo veio para a Amadora e que chegou para mim e convidou-me para ser cabeça de lista naquela altura à junta da Fazenda Mina. Eu fiquei muito admirado. Agora assustou-me com a conversa, não está entre nós, não está na Amadora. Não, não. A pessoa em que está não está entre nós. A pessoa em que está, que me convidou, não está entre nós. Infelizmente faleceu porque foi um dos antigos presidentes dos bombeiros que toda a gente tem conhecimento. Evidentemente, quando me convidou, eu virei para ele e disse que o bombeigo deve estar a brincar, porque eu nunca pensei, de facto, em brigar pela política. Naquela altura que ele me convidou, era uma pessoa que já estava reformada até por invalidez no meu serviço. Fui ser uma pessoa que gostei muito de trabalhar nas coletividades da freguesia e do Conselho e, portanto, gostava do desporto e da cultura e principalmente funcionar com os idosos. Evidentemente que conversa mais conversa, acabei por aceitar e sabendo que era uma situação muito difícil, derivado à política que nós tínhamos naquela altura no Conselho e, principalmente na mina, uma farasia, de facto, muito idosa e o presidente atual que lá estava em 1997 era precisamente do meu vizinho, da outra força política. Evidentemente apostaram e segue-se que tivemos sorte. Acabei por ganhar, em 1997, por 255 votos a freguesia da mina. A partir daí foi, costumo dizer-se, sempre a seguir. Em 1997 posso dizer que, de facto, ganhei. Houve algumas mesas de voto, principalmente que as coisas não correram tão bem, mas, enfim, depois daquela vitória posso dizer que foi sempre a seguir. Veio 2001, muito melhor a votação em todos os aspectos. Veio 2002 e até hoje, 2013, 2013, que foi a primeira vez que foi a mina d'água, felizmente continuou-se a conseguir vitórias na farasia, na mina d'água. E, depois, posso dizer que, de facto, acho que o meu percurso ao TARCO, penso que tem corrido muito bem e, como costumo dizer, o futuro a Deus pertence. Exatamente. Então, vamos começar a conversa aqui com temas um pouco mais lúdicos. Começa amanhã a Feira de Verão da Mina. Quer falar um pouco sobre essa feira, sobre as motivações que estão por trás dela? O que é que podemos esperar da Feira de Verão da Mina? Bem, eu penso que a Feira de Verão da Mina começou há dois anos, por um colega meu que, infelizmente, ainda está internado, Vítor Miranda, que deu um AVC forte, de facto, muito forte, ainda hoje. Evidentemente que foi uma atividade que ele começou e que eu depois não quis parar com essa atividade. Aliás, ele começou com duas atividades que não era normal nós funcionarmos com essas atividades. Era os festejos do 25 de Abril e era a Feira de Verão. Continuamos, enfim, com esses dois projetos e, principalmente, a Feira de Verão tem sido um sucesso. Já no tempo dele. Ele, ausente, nós apostamos um pouco mais à frente, com artistas muito conhecidos, como foi o caso do ano passado, do Quim Barreiros. Foram oito dias muito bons, que todos os feirentes ficaram muito satisfeitos, a própria freguesia e o próprio conselho. Muita aderência. Este ano, entendemos, ir um pouco mais à frente. E então, vamos começar por entrar em negociações com a equipa do Emanuel. Posso lhe dizer que a primeira vez que a Junta, o Corsofista Junta entrar em contato com o Emanuel, não havia vaga para esta data. Mas estas coisas, enfim, tem sempre que se diga. Acabamos por falar com alguém da parte do Emanuel que gere aquela equipe e acabou por aquela equipa vir na data que a gente queria. Conforme diz o Cartaz, aquela equipa do Emanuel é uma equipa grande, tem o Dança Brasil, tem a Rosinha, tem o Climente, tem depois, vamos fechar, temos mais outros, vamos fechar depois com a função pública e, portanto, eu penso que vamos ter uma feira muito, mas muito especial. Fizemos diferente, porque isto tem gastos. E como sou conhecido na freguesia com as mãos fechadas, evidentemente também não queria aqui de maneira nenhuma esbeijar o dinheiro da freguesia. Terá que haver atividades cada vez mais e melhores, mas também conseguirmos rentabilizar algum. E desta vez arranjamos, de facto, uma agência que trabalha connosco, que os vendedores vão para lá, cada um tem os seus metros e cada um paga uma parte à freguesia. Claro. Portanto, isso vai nos dar a hipótese, de facto, se tivermos este ano de sorte para o ano, continuámos ainda melhor, porque estamos que ter em conta a despesa, porque é a parte fundamental para uma freguesia, como sabe, a freguesia não tem assim uns orçamentos que possa esbeijar dinheiro de qualquer maneira. Este ano tem aqui também uma particularidade, que é o próximo dia 30, que vão transmitir no Parque Central, num acrã gigante, o jogo de Portugal-Uruguai. Exatamente. Eu, felizmente, tenho uma equipa de trabalho, funcionários da junta, funcionárias, que têm sido espetaculares nesse aspecto. E também um bom executivo, desta vez, onde o próprio executivo se mera de ajudar, colaborar nestas coisas. E, portanto, entendemos que estamos também com a Vadafone, um acordo onde eles próprios irão lá colocar um acrã para que, de facto, no dia 30, todas as pessoas que não queiram estar na sua casa ou que não tenham condições para ver, possam estar naquele local de festa e, ao mesmo tempo, festejar, se calhar, a vitória de Portugal como campeão do mundo, que seria bom. Muito bem. A mina tem zonas de elevado interesse, não só pela sua história, como também pela sua importância. A da Beja, a Carenca, a própria Necrópole, o recém-inaugurado Parque da Fonte das Avencas, a própria mina. Todo este património torna a freguesia da mina de água uma freguesia mais rica e apetecível? Sem dúvida. Eu penso que a Câmara Municipal da Amadora está a fazer um trabalho exemplar. Esta última foi a Fonte das Avencas. Mas, quando estiver, de facto, concluída com todos os apetrechos que, de facto, penso que a Câmara está a pensar em colocar lá, é uma mais-valia para aquela população da da Beja, do Mundo Guiso, do Mundo Guiso, do Mundo Fucheira, e para toda a freguesia e para todo o Conselho. Estamos, depois, aquele projeto que está em andamento, a curto prazo poderá estar concluído, que é o Parque do Desporto e da Cultura, que é usado por cima no local onde era a antiga lixeira da Bova. Está a ficar muito bonito, com vários campos, várias atrações, enfim, também parques infantis. E, portanto, penso que a mina está de parabéns a nível de obras e espero que a Câmara não deixe de fazer. Não fique por ali ainda. Muito bem. Vamos voltar mais à frente a falar deste tema, até porque foi um dos mais abordados pelos fregueses nas perguntas que nos foram colocadas. E é um tema também que merece algum destaque. Em setembro de 2017, no debate entre os candidatos à Junta de Freguesia da Mina de Água, referiu que tinham sido investidos aproximadamente 400 mil euros em espaços verdes na zona norte da freguesia. Houve alguma evolução em termos de investimento? Ou seja, o investimento feito foi exclusivamente na zona norte ou há planos para outras zonas da freguesia? Bem, sem dúvida, quando iniciei o meu mandato na freguesia da mina de água, verifiquei que a zona norte estava muito pobre a nível de espaços verdes, o sistema de rega. Eu penso que no século XXI não se justifica os jardineiros andarem com mangueiras de 90 metros às costas. E era isso que acontecia na zona norte. Felizmente, hoje, isso está superado. Posso dizer que todos os nossos espaços verdes estão com sistema de rega automática. Esses cerca de 400 mil euros que foram gastos pelo orçamento da Junta em quatro empreitadas foi precisamente para recompor muitos canteiros, muitos espaços verdes e o sistema de rega, assim como muitas calçadas, assim como, por exemplo, aqueles espaços que toda a gente conhece em frente ao Café da Seara em São Brás, que era um muro de terra onde as crianças andavam com bicicletas e os animais, hoje foi transformado em dois canteiros grandes de flores. Flores lindas e sem dúvida que dá outra visibilidade àquele comércio ali porque o próprio comércio é que se queixava mais. Portanto, os 400 mil euros foi nessa matéria. Posso dizer que asfaltamos também, e tenho de core, a Avenida da Liberdade no Casal da Mira. Posso dizer que asfaltamos o próprio parque do mercado municipal. Foi a Junta que o asfaltou. Aquele espaço que nós temos nas Águas Livres, no edifício das Águas Livres, o espaço cá fora também foi a Junta que asfaltou porque são os espaços que a Câmara... Enfim, eu sei e aceito que a Câmara não pode fazer tudo. Nós devemos dar sempre, devemos contribuir. E é isto que nós temos feito, os meus executivos, é isto que têm feito, tentar colaborar com a Câmara, mas sempre com uma que eu tenho na manga. Dar com uma mão e tentar tirar com as duas. É isto que tem sido a minha política e é isto que vai continuar até ao fim do momento. Há algum problema associado à limpeza e à manutenção dos espaços públicos? Complete um bocadinho mais. No debate que já referi, foi referido por si a necessidade de recorrer a empresas externas, porque essa necessidade mantém-se? Está previsto um reforço dos quadros da própria Junta? Em que ponto está esta situação? Quando, enfim, fomos nesta junção da freguesia, Sombra já tinha empresas públicas, portanto já havia um misto. Hoje há mais. Hoje temos áreas maiores, porque aquela zona norte, como continua a dizer, estava muito abandonada. Por falta de pessoal, nós há uma coisa que é muito importante. Nunca podemos esquecer que as pessoas adoecem, as pessoas precisam de ir ao médico e infelizmente é isto que tem acontecido com os nossos funcionários, muitos deles. Por isso é que nós tivemos que recorrer e quando o governo proibiu, entre aspas, que só atraíam um funcionário com a saída de dois, nós aí tivemos que recorrer e lançar concursos, principalmente para a zona norte, que é uma zona mais nobre, é uma zona onde as pessoas têm outro modo de vida, compraram as suas casas ou preços orbitantes e, portanto, precisam e querem as suas ruas limpas e os seus espaços de cuidado e os seus parques infantis também. E por isso nós optamos por termos aqui um misto. Cá em baixo a mina, o centro da mina, conjugamos mais ali com o nosso pessoal e o Sombra, mas aquela zona norte tem que ser assim. De outra maneira, notamos possibilidade de manter aquilo, conforme nós queremos, que é uma freguesia cada vez mais limpa em todos os aspectos. E em termos de espaços verdes e da requalificação dos mesmos, o que é que está a ser feito ou o que é que está previsto vir a ser feito? Bem, os espaços verdes estão sempre a nascer, infelizmente, e lá em cima o próprio parque do desporto também vai ter muito. Como sabe, os espaços verdes realmente são feitos pela Câmara Municipal e depois há a descentralização e depois a manutenção é nossa. É muito difícil, de facto, os nossos espaços verdes, é muito difícil cuidá-los a 100%, porque nós hoje tratamos de um jardim, tratamos da vedação do jardim e amanhã vamos lá. O jardim está completamente imundo e as mações estão partidas e, portanto, é uma despesa que a Junta tem, que por vezes, se formos a ver a descentralização da Câmara, não cobre na sua totalidade aquilo que seria necessário. Mas, como disse há pouco, a Junta também tem o seu orçamento e também tem as suas receitas próprias e, portanto, estamos a conjugar aqui as duas fechas. Como é que se pode combater ou evitar esses atos de falta de cuidado, de vandalismo, enfim, do que iremos chamar uma freguesia com uma mina ou outra freguesia qualquer, enfim, isto é um pouco transversal a todas as zonas? O que é que se pode fazer para evitar essas situações? Eu penso que, talvez com mais publicidade para as pessoas, talvez colocar... Ainda ontem tive uma reunião com o seu vereador de alguns pelouros e falamos um pouco disso. Era colocar, se calhar, também, a pé dos fismolox, informação. Eu penso que as pessoas têm essa informação. Sabem que não devem colocar o saco do lixo ao lado do molox ou do contentor, mas, infelizmente, ainda acontece. E, quando isso acontece, é o quê? É o indivíduo que vem à procura de algo, às vezes até para comer, infelizmente para comer, depois vem aqueles à procura de outras coisas para vender e os sacos estão ali. Depois vêm também os animais. E, depois, é assim, o animal vem, rasga o saco, espalha aquilo tudo e, todos os dias, é, sem dúvida, um pademónio. Tanto a minha freguesia e eu, como presidente, assim como os meus colegas, debatemos, penso eu, todos nós com a mesma ideia e com a mesma força. É manter a freguesia limpa o mais possível. Portanto, mais do que um problema de cultura, de educação, é um problema de circunstância também. Eu penso que é um problema de circunstância. Não vamos, talvez, falar de falta de educação. Porque as pessoas sabem que, se trazem o saco do lixo, é dentro do molox ou dentro do queixo do lixo que se iria pôr. Mas, infelizmente, as coisas acontecem. E, portanto, a obrigação de todos nós, cidadãos, é, de facto, colaborarmos todos uns com os outros e fazer aquelas campanhas de informação às pessoas. Há certos núcleos habitacionais na freguesia compostos quase exclusivamente por uma população mais idosa. Esta realidade é, para si, uma preocupação? Sabe, quando falo em idosos, o meu coração quase treme. Por quê? Porque eu trabalho com os idosos há vinte e tantos anos. Sou presidente de uma associação de reformados, que é uma das maiores associações de reformados que existe no Conselho, que é a Assurpim. E, portanto, trabalho com os idosos e, portanto, sem dúvida que é uma preocupação. É uma preocupação grande. Por isso é que eu defendo muito a área social. Eu defendo muito a área social, porque, infelizmente, principalmente na zona mais da mina, as pessoas são mais idosas e com menos poder de compra. Por isso, a nossa obrigação, e é as instruções que o Executivo e eu tenho dado às nossas técnicas de serviço social, para que seja sempre feito um levantamento muito rigoroso para que nós possamos, de facto, estar acima dos acontecimentos de, não de todos, mas da maioria dos idosos que nós pudemos, de facto, ajudar e colaborar nas suas dificuldades. E que iniciativas ou programas que a Junta tem em execução ou preparados para vir a executar, especificamente para estas faixas etárias? A Junta, penso que nesta matéria, não sendo o apoio domiciliário e o apoio na parte da ação social, depois das nossas técnicas fazerem as triagens e aparecem, de facto, aquelas situações, querem, têm um aviso para cortarem a luz, têm um aviso para cortar a água e a Junta aí está. A técnica de serviço social informa e o próprio presidente, enfim, autoriza automaticamente essas situações. Eu penso que é aquilo que mais preocupa as pessoas e, por vezes, acontece a muita gente das dificuldades que eu tenho tido conhecimento que vão lá à porta e dizem, senhor presidente, se não tiver um apoio para este fim, amanhã estou às escuras em casa. E isso, quem tem um coração virado para o idoso e para as pessoas que mais precisam, é um bocado complicado e só tem a colaborar e fazer o melhor possível para essa gente. Júlio Carrocha, tinha falado que era uma intenção sua pôr a funcionar na freguesia da mina de água um transporte solidário. Não sei se já conseguiu avançar com esse projeto, em quanto é que essa situação está? É uma boa pergunta porque ontem teve a Assembleia de Freguesia da Mina onde aprovei os dois regulamentos especiais. O regulamento do transporte solidário e o regulamento dos apoios sociais. Nós temos estado a dar apoio social através das nossas técnicas, mas, na realidade, o regulamento que ontem foi aprovado, de facto, fica regularizado essa situação. E penso que o mais tardar para o mês que vem, o mais tardar para o mês que vem, terei em condições a viatura, falta só colocar, enfim, os seus emblemas, transporte solidário com o brasão ou o logotipo da freguesia, e tenho tudo preparado, além de ter a verba já preparada também para esses gastos, vou atirar outros gastos, temos, de facto, as condições para, se não for no mês que vem, porque o mês passa depressa, não é? Até ao final do verão estará. Até ao final do verão, de certeza absoluta que tenho o transporte solidário a funcionar. Mantenha as parcerias com as IPSS da freguesia. Exatamente, exatamente. Tinha falado de começar a desenvolver algumas ocupações de tempos livres para idosos. Bem, isso toca outra vez aos idosos, não é? Nós temos, de facto, uma grande quantidade de idosos, temos a praia para o idoso, que vão estar, enfim, dois autocarros todo mês a levar os idosos à praia. Depois temos aquele programa que chamam o AMA Sénio, que tem aquela semana de férias em vários locais no país. Com os seus hotéis, enfim, as pessoas colhem e, mediante o ano anterior, é feita uma estatística, se o ano anterior foi para ali, este ano poderá ir para o outro lado. É um serviço da parte das técnicas também, da parte social, e tem corrido muito bem. E vamos colocar nesse programa oitenta e oito idosos, mas eu gostaria de colocar o dobro, porque tinha idosos para ir para isso. Vão-se escrever cento e quarenta à primeira, tanto em São Brás, como embaixo na mina, que as inscrições um dia no lado e outro e outro, e aparecem cento e quarenta e tal, ou cento e quenta inscrições. E depois o programa só nos deixa levar oitenta e oito. À mina d'água, oitenta e oito, outras serão oitenta, outras... E é isto que nós gostaríamos de apostar mais, mas é um programa entre a Câmara Municipal e a Juntas de Freguesia. O senhor Guirrocha é um ativista do movimento associativo. Como é que vê o movimento associativo na freguesia da mina d'água? Posso dizer que vejo o movimento associativo, para quem anda nisto há quarenta anos, começando pela primeira vez no Grupo Esportivo Porto Santo António de Sardinha, e Bairro de Janeiro, e depois vim para a minha freguesia. Não vejo com bons olhos, fico um bocado triste, porque nós a todo momento sentimos aquelas dificuldades, e os dirigentes também. E, portanto, os apoios são poucos. Os sócios hoje frequentam pouco, as coletividades e as associações. E, portanto, se não houver um apoio da parte das Juntas de Freguesia e também a Câmara com o programa que tem, que é o PAMA, que espero que venha a ser melhorado, para melhor e não para pior, porque cada vez estamos a sentir mais dificuldades... Como se fossem dizer, para pior já basta assim. Sim, para melhor. E estamos cada vez a ver mais coletividades a fechar as suas portas por falta de carolices, conforme disse há pouco e muito bem, e com falta de apoios, porque as coletividades, quando se abre uma porta, têm despesas de água, de luz, internet, telefone e tudo isso. Eu estou a senti-lo neste momento na associação de onde faz parte. Já o senti quando estava em presidente da Sociedade de Filarmónica Comércio e Indústria da Amadora. Hoje sou apenas o presidente da Assembleia Geral, mas também me compete, como órgão máximo da coletividade, estar atento, de facto, à situação. A Junta tem uns quantos contratos, programas com algumas associações, precisamente também nesse sentido, para as apoiar e para conseguir dinamizar um pouco a atividade delas, não é? Vamos agora, talvez ainda, tem que ser, na Assembleia de Filaria de Setembro, regularizar alguns, porque acabaram, até o prazo terminou. Neste momento, o único que está a válido do contrato de programa é o dos Bombeiros Voluntários da Amadora, com um subsídio de 4 mil euros anuais. Estamos no Atlético de São Brás, que tinha, e já recebeu parte este ano, de 6.500 euros também. Tínhamos a Associação Cultural Educativa de Caranque com 7.500 euros, mas depois fechou portas e agora está a reabrir novamente com a nova direção. Estamos na Sociedade Filarmónica, que é uma escola de música, com, neste momento, que estão cerca de 160 crianças a aprender música, e temos um contrato de programa de 10.000 euros. Este contrato de programa, hoje chamas de contrato de programa, antes, quando eu fui para a Junta, em 1997, eram um protocolo, já do meu ex-colega, naquela altura, com 7.500 euros. Já vem muito de trás. Porque se trata de uma escola de música, muitas crianças, e, como sabem, uma filarmónica, o instrumento muito barato que seja, não custa menos 2.000 e tal euros. Eu posso dizer que, antes de deixar a direção, o último instrumento que foi comprado custou 4.800 e tal. Por isso, se não houver, de facto, estes apoios das juntas de freguesia e também angariar-se, por outro lado, é muito difícil manter estas instituições. Muito bem. O mercado da mina estava previsto ter o início das suas obras durante o ano 2018. Estamos a finalizar o primeiro semestre e penso que as obras ainda não começaram. Há algum atraso? Está dentro do programa? Ainda vão começar no segundo semestre? Continua na nossa ideia e, de facto, não pode ser, se não verdade. A última informação que eu tenho da Sra. Presidente da Câmara Municipal da Amadora e da Sra. Vereadora Rita Madeira é que as obras iniciarão no último trimestre de 2018. Eu sei que já houve, já podiam estar mais adiantados o projeto. Eu vi o projeto, gostei imenso, mas depois disso foi alterado já duas ou três vezes. Porque quem fez este projeto, ou quem está a fazer este projeto, parece-me que é a mesma equipe do Dalgésio. Ali, o nosso é um pouco mais complicado, porque aquilo é um mercado muito alto, não se pode deitar toda abaixo, é impossível. Mas eu penso que as coisas estão a ficar bem encaminhadas para que, de facto, se mantenha o início das obras e o respectivo projeto o mais rápido possível, que se possa colocar a lei para que as pessoas possam ver. Qual é o tempo de construção? A construção está prevista sete ou oito meses, porque havia aqui duas posições da Câmara. Fazer em duas fases, saia mais caro, dava menos confusão. Saindo mais caro, terão que optar por fazer a obra toda seguida. E, portanto, todos os vendedores terão que sair dali, para outro local, para que as obras possam decorrer normalmente. Porque, se não, se estiverem uma parte a funcionar e obras por outro lado a correr, as coisas, por vezes, não funcionam bem. Ainda o mercado da mina vai ter, se eu não estou enganado e se eu percebi bem aquilo que foi dito na altura, vai ter um espaço para novas empresas, que eu entendi que seria uma espécie de incubadora de novas empresas. Este espaço é muito importante para a freguesia e para a dinamização da freguesia. Eu penso que sim. O que está previsto no projeto é, de facto, arranjar... O mercado já tem sete ou oito lojas, ou nove. Evidentemente, se calhar, não irão ficar todas daquelas que estão, porque irão ficar outras no interior, para que as empresas possam, de facto, vir para ali, para aqueles locais, com rendas relativamente em conta, para que possamos, de facto, dar outra visibilidade ao mercado, que é isto que ele hoje não tem. Tem a fruta, tem o peixe e as lojas que estão, pouco funcionam. Estava previsto, no Pinho Doce dos Moinhos da Fonseira, a instalação de um espaço dedicado ao cidadão. Já se conseguiu ter lá este espaço? Este espaço dos Moinhos da Fonseira são cerca de 300 metros quadrados. É um espaço... Já tenho o protocolo da Câmara para a Junta de Freguesia. A situação da água e da luz também está a ser resolvida, porque ninguém podia esperar que o Pinho Doce ia apagar a água e a luz. Portanto, aquilo havia só um quadro... Esperar podia-se. Eu gostaria, eu gostaria, de facto, gostaria. Mas, enfim, depois de conversar com o responsável da loja, penso que as coisas poderão não ser bem assim. Estamos, de facto, a preparar. Já levamos lá uma pessoa, um desenhador da Câmara, um técnico, para que nos dê uma ideia. Porque eu não quero colocar ali, de maneira nenhuma, apenas uma associação de reformados ou vice-versa. Estamos de ter ali vários serviços. E começando a ter ali vários serviços, estamos de ter ali serviços administrativos. porque vir da Adadeja, do moinho do guiso, dos ministros da Funcheira, lá do alto, assombrar-se. Quando estamos em umas instalações no centro dos ministros da Funcheira, que pode, de facto, ter esses serviços, teremos que saber gerir muito bem aquilo e temos condições para isso. Temos condições para ter uma sala onde as pessoas possam ir até ler o jornal, passar um bocadinho de tempo, com a sua televisão, com os seus jogos e outra parte administrativa. E há, de facto, uma previsão também de colocar ali uma pequena sala para os jovens, com aqueles jogos que as crianças gostam. Portanto, aquilo irá ser uma sala talvez mais, chamando-se uma polivalente. Mas os serviços administrativos é uma coisa que estamos de colocar lá. A Freguesia da Mina é composta por três realidades diferentes. A Adabeja, Moinhos da Funcheira e Mina. Como é que se gera um território com estas assimetrias? Este território, para se gerir minimamente bem, hoje sou eu, amanhã pode ser outro. O presidente não pode adormecer. Tem que acordar cedo e tem que se deitar à tarde. Porque eu tenho uma maneira de trabalhar diferente. Quem me conhece sabe que eu não sou homem de gabinete. Não gosto. Não gosto. O gabinete é o indispensável. E, portanto, é sair de casa, é dar a volta, hoje, ao Munho do Guiso, à Adabeja, ao Casal do Rubentão e, enfim, a Luís da Funcheira, Casal da Mira, e tomar nota dos problemas que existem. Que há problemas todos os dias. Outro dia, Carenque, enfim, Mina mais, como eu costumo dizer, mais velha cá em baixo, Sombraça e, portanto, temos que saber gerir para estar acima dos acontecimentos e para poder transmitir aos nossos encarregados o que está bem e o que está mal, que é preciso fazer para o outro dia estar bem. E é isso que eu tento fazer, eu e a minha equipe, que tenho neste momento no escritivo da junta. Posso dizer que, às vezes, as pessoas não mostram aquilo que valem. Eu, felizmente, tenho um vogal que lhe dei o ploro da higiene urbana e posso dizer que ele, se estivesse aqui no meu lugar, contava-lhe isto tudo mais impormenor de o que está bem e o que está mal. Porque ele começa com um livro grande e quando, no fim do mês, o livro está cheio dos seus apontamentos e transmite isso a quem direito ou sou encarregado ou encarregado dos serviços e transmite ao presidente. Eu posso lhe dizer que esteve oito dias ou cinco dias de férias, a semana passada, e quando vim, eu estive quase uma hora ele a transmitir-me aquilo que estava escrito no livro e o que está bem e o que está mal. E depois é uma pessoa que tem uma boa relação com os encarregados da Câmara Municipal. Ele chega, por exemplo, um dia de manhã, vai dar a volta e vê um entrulho, uma carrada de entrulho ao lado de um contentor e ele entra em contato com o encarregado da Câmara e ele consegue, se não é hoje ou amanhã, a máquina da Câmara, porque há entrulhos que não podemos apanhar de qualquer maneira. Tem que ser a máquina para que possamos, de facto, manter os espaços limpos. Júlio Grosso, referiu em setembro que gostava de ter um maior policiamento de rua na freguesia. Isto quer dizer que há um déficit de segurança ou esse policiamento serviria para mudar a percepção de segurança? Como sabe, toda a gente tem conhecimento que desde que a polícia, as autoridades, deixaram de andar frequentemente a pé nas ruas, há mais insegurança. Há mais insegurança? Há mais insegurança ou há um sentimento de insegurança? Quer dizer, a insegurança eu penso que até neste momento as coisas não estão mal, não estão muito mal, mas as pessoas se sintam mais seguras se virem o polícia na rua a passar. E é isso que há uns anos para cá, os responsáveis por essa área, que não é a nossa que compete, nós apenas pedimos, eu gostaria, eu posso dizer que a gente sabe perfeitamente, onde não me encontra todos os dias é ao lado do comando da polícia e tínhamos também a esquadra. Houve, de facto, um acordo com as pessoas responsáveis, penso, a Câmara e os seus comandos, que a esquadra foi para São Brás e, portanto, ali agora é mais o comando, é mais a parte escritório, é o gabinete das que fizeram agora nas ruas e, por isso, vê-se menos policial ali perto, vê-se. Depois também temos a polícia municipal, que também aparece de vez em quando, mas eu penso que fazia falta, de facto, o nosso governo olhar mais para essa situação e colocar mais autoridades na rua. E a videovigilância? Era isso que eu não me lembrava da palavra. A videovigilância penso que veio dar uma ajuda muito grande, mas acho que não devem perder o comboio e devem continuar a colocar em muito mais espaços que faz falta. Eu entendi das suas palavras e posso tê-las entendido mal que não foi um fervoroso defensor da reorganização administrativa de 2013. Aliás, eu acho que disse alguma coisa do Gédro que preferia que a mina tivesse ficado apenas a mina. Preferia que não tivesse havido essa reorganização. Eu não sou contra a reorganização, não sou. Eu penso que, e tenho dito isso, embora votasse favoravelmente, porque, como sabe, houve acordos para que as coisas se acontecessem, das forças políticas, eu próprio, Joaquim Marcos Rocha, gostaria de estarem separadas. Porquê? Porque é a freguesia maior do Conselho. Como feijou há pouco, é muito bem, 44 mil habitantes fora aqueles que não estão recenseados. Porque, se calhar, teremos muito mais, teremos 50 mil. A 5 mil eleitores, na casa dos 35 mil, se calhar teremos 40 mil ou mais, porque as pessoas não estão recenseadas, portanto, nem sequer estão nos cadernos eleitorais. Portanto, é isso só que eu achei que estas duas freguesias, se tivessem ficado separadas, não se perdia nada. E estou convencido que a junção também não deu para ganhar nada, porque a mina de água manteve tudo o que tinha. A delegação de Querenque, uma funcionária. A delegação de Adabeja, quando é necessário, estão lá. A sede que é em São Brás, a mina que é cá em baixo. E, portanto, se agora abrir mais um polo nos municípios da Funcheira, veja quantas portas abertas é que uma junta freguesia tem. Quando, se de facto fossem duas fotografias, seria talvez mais fácil de gerir. E isto é até poder-se gerir melhor. Porque, enfim, com uma dimensão destas, é sempre mais mesmo. Porque, como sabem, há uma grande parte de câmaras do país que não têm estes eleitores nem estes habitantes. Começando pelo meu conselho de presidência. Antes de passarmos às perguntas que nos foram colocadas pelos fregueses, uma última pergunta em relação ainda à descentralização de competências. O que é que acha que ainda não está descentralizado e, na sua opinião, já devia de estar? E o que é que devia de ser descentralizado, embora não esteja previsto? Penso que não está previsto, mas eu penso que uma das coisas que poderia vir a ajudar muito as freguesias e que têm, se calhar, mais possibilidades de gerir, seria, por exemplo, as freguesias, a ser descentralizado para as freguesias, também os carros, os caminhões de lavagem das ruas. É necessário hoje lavar um túnel, é necessário uma rua e nós temos que procurar a câmara. E, como sabe, a câmara é um conselho, não é grande, mas é um conselho que precisa muito dessas limpezas. E, portanto, por vezes não conseguem chegar tanto depressa como nós poderíamos chegar. Eu sei que a Câmara Municipal de Lisboa fez uma descentralização enorme. Se calhar, aqui poderia não ser tanto, mas podia haver outras coisas, mais coisas descentralizadas para as freguesias. Muito bem, vamos às perguntas que nos foram enviadas e a primeira pergunta é da António Silva. Gostava de perguntar ao Sr. Presidente o porquê de, no Parque do Vento, na Serra das Brancas, só nas entradas do dito parque, é que são cortadas as ervas. O resto do parque parece abandonado. Ervas a crescer, como querem, aves caídas, lixo espalhado pelo parque, pavimento da pista de caminhada arrebentado por todo o parque e sem rega. Mais um parque feito para entrar nas estatísticas das zonas verdes do concelho. Como sabe, o parque do Vento é uma empresa responsável por isso. Há um contrato. Durante um tempo, de facto, aquele contrato era para ser cortado, aquele mato, uma vez de três em três meses. Neste momento, estamos com este novo contrato que vamos fazer, quem ganhar, para que as pessoas possam concorrer, uma vez por mês. Porque aquilo não é considerado relva, é sequeiro. Aquilo é sequeiro. E por isso, nós convimos que, de facto, é um espaço que mal se corta hoje, daí a oito dias já está a grande, então tem que ser todos os meses. E, portanto, vamos apostar. Portanto, esse senhor, esse senhor eleitor, tem razão em certas coisas. O pavimento foi um pavimento feito em cima de uma lixeira. Como sabe, aquilo demora muitos anos a com matar e, por vezes, abre. Quando há, as queixas, e nós vimos, transmitimos aqui em direito, que é a Câmara Municipal e, por vezes, vai arranjando. Sim, senhor. Rui Monteiro pergunta. Como se justifica que os parques infantis se encontrem danificados e vandalizados durante alguns meses, sem sofrer intervenção, limitando as crianças, ou limitando às crianças, a sua utilização? Por que existe o limpeza urbana de citar em algumas partes a freguesia? Se nos últimos quatro anos já se tinha percebido desta problemática, porquê é que ainda não remediou a situação? Posso dizer que esse Rui Monteiro é da minha Assembleia de Freguesia. Ainda ontem esteve com ele a debater. Mas não debateu isso. Não debateu porque, felizmente, ele também é daquelas pessoas muito ativas. E eu aí já lhe dei os parabéns. E temos uma relação muito boa. e mora num espaço que é em Vila Xã e, portanto, está dentro dessas coisas também. Hoje ele já não pode dizer isso. Pode dizer, de facto, que é assim. Ainda há pouco, quando saí da junta, recebi um mail de um aparelho que estragaram. Isso é da responsabilidade da Câmara Municipal. Nós só nos compete limpeza do parque infantil. Mas nós, mina d'água, já tem ido mais longe. Posso dizer que o parque infantil que está na praça de Vila Xã foi feito pela junta de freguesia da mina. Ainda da mina. Depois fez um parque infantil no Casal do Branco. Foi a junta de mina d'água que já fez. E, portanto, nós estamos sempre com muita atenção. É natural que, por vezes, com a falta de pessoal, doenças, férias, que nem sempre as coisas corram conforme nós queremos. Conforme disse há pouco. Mas são coisas, são calunas que nós vamos, de facto, arremediando e estamos a melhorar nesse aspecto. Sim, senhora. Rita Sequeira. Para quando uma campanha de geratização no Casal de Sombraço? Na minha praceta, não diz qual é, abundam retasanas, que circulam sem ninguém as incomodar. Para a saúde pública, para as crianças que vir com a praceta, será urgente esta campanha? Ontem também foi falado na Assembleia de Freguesia que se havia um protocolo com a Câmara para que isto fosse feito continuamente. Ou seja, todos os meses ou todos os 15 dias no Conselho. O que existe é, nós não andamos atrás dos ratos, mas as queixas, todas as queixas que recebemos hoje é transmitido no mesmo dia à senhora doutora Suzana, veterinária do Canil, e comunica imediatamente à empresa que trabalha para a Câmara para ir fazer esse serviço. E posso dizer que não têm sido poucos, têm sido muitos e muitas queixas sobre essa matéria e no Parque do Vente também já tem acontecido isso. Ana Fernandes pergunta. Gostaria de perguntar ao seu Presidente da Junta de Freguesia para quando a recuperação dos terrenos baldios na estrada da Serra da Mira, perto da antiga pedreira, e a construção de um passeio desde o túnel da estrada da Serra da Mira até ao final dos prédios castanhos, pois o que lá se encontra são pedras, buracos e lixo. Tudo isso são preocupações das pessoas que moram lá, e posso dizer que também tenho lá muita família no Casal da Mira, e são as preocupações também do Presidente da Junta e da Junta em si, só que não são da nossa responsabilidade. Nós recebemos as queixas neste aspecto, transmitimos à Câmara, a Câmara tem os seus projetos sem as suas prioridades, e espero que, enfim, já resolveu algumas, e espero que resolva, será difícil resolver tudo uma vez. Bem, a próxima questão também não é uma competência da Junta, mas é uma daquelas competências que a Junta não tem, mas tem que fazer valer a sua influência eventualmente. A João Avelar pergunta, Sr. Presidente, a minha questão de observação prende-se com o facto de esta ser a maior freguesia do Conselho, a maior com o número de habitantes, e não ter uma escola do ensino secundário, que tanta falta faz. Está prevista? Qual é a posição da Junta? Bem, sei que não é da competência da Junta de freguesias, mas como órgão institucional pode fazer a pressão junto do Governo? Sem dúvida que a freguesia desta dimensão, acho que merecia uma escola secundária. Como sabe, nós sabemos que é a Câmara e o Governo, a nossa posição é transmitir estas preocupações à Sra. Presidente, não tenho tido feedback sobre isso, não sei porquê, estamos ali, se calhar perto, não na Zona Norte, mas ali mais na mina, perto do Liceu da Amadora e a Ciumare, não sei se será por isso, e também posso lhe dizer muito sinceramente que não tenho informação nenhuma concreta, mas tentei, porque já me também disseram ontem, vou tentar sobre a Sra. Presidente, se a curto ou a médio prazo estará previsto esta situação de feitura de uma escola secundária na mina d'água. Sónia Castro coloca-lhe uma questão. Como todos sabemos, há algum tempo que a Amadora instalou a videovigilância em algumas zonas da cidade, o que veio baixar os furtos nesses locais. No entanto, fez-se disparar os furtos em urbanizações novas da freguesia que não foram contempladas com a dita videovigilância. Gostava de saber se a Junta de Freguesia já fez algum tipo de procedimento junto à Câmara Municipal, a fim de serem instaladas câmaras também nas urbanizações novas. A Junta já sujeitou à Câmara e posso lhe dizer que hoje a Assembleia Municipal, que daqui irei para lá, vai ser, estão na sua ordem de trabalhos sobre a continuação de mais colocação de câmaras. Como sabe, isto é um trabalho da Polícia de Segurança Pública e a Câmara Municipal. E sei que só dois anos depois de estar implantada a videovigilância é que poderão avançar com outros passos. E eu penso que está a ser dado um passo muito importante nessa matéria e a curto prazo vamos ter, com certeza, mais zonas cobertas para videovigilância. E pronto, estamos a terminar as nossas conversas. Não queria deixá-lo ir embora sem lhe perguntar quais são os seus projetos futuros enquanto cidadão e enquanto autarca. Eu mantenho os três projetos que mantivo sempre ao longo da minha vida como autarca. São três. A ação social, cada vez, fazer os projetos para que cada vez seja mais forte no apoio às pessoas. Ainda agora, nesta última, há muito pouco tempo, reforcei esse apoio e neste momento foram 140 famílias a recebê-lo. Os projetos que eu tenho e que mantenho é cada vez mais espaços verdes e mais bem cuidados e a limpeza, a higiene urbana também. Fazemos todos os esforços que a Câmara converse connosco e diga assim, nós vamos centralizar esta viatura ou aquela ou então vamos centralizar o dinheiro para que vocês possam, enfim, adaptar a freguesia com as peças suficientes para que nós possamos continuar a fazer esta higiene urbana que, sem dúvida, são as três coisas que nestes mandatos e poderei, não vou, mas poderei andar cá há muitos mais anos, mas vou continuar a debater estas três situações, porque eu acho que são situações que devem preocupar todos os meus colegas e a mim não me deixa dormir, de certeza absoluta, descansar. Joaquim Rocha, muito obrigado por aqui ter estado. Obrigado, eu também. Deputado por todos com o seu conhecimento da freguesia. Terminamos aqui mais um Conversa na Nossa Terra, uma parceria entre a TV Amadora e a Telefonia da Amadora, transmitida em direto a partir do Work Hub do Dolce Vita Tejo. No próximo dia 19 de julho, às 21h, terminaremos esta série de conversas. Será convidada Carla Tavares, Presidente da Câmara Municipal da Amadora. Até lá, já sabe, pode colocar as suas questões para a nossa convidada através das plataformas digitais da TV Amadora e da Telefonia da Amadora. Obrigado por nos terem acompanhado e contamos consigo no próximo dia 19. Até lá, boa noite.